Música Hoje mais de 80% da população brasileira vive nas cidades. Atuar para que as cidades sejam mais inclusivas e sustentáveis é um dos grandes desafios para o PSB nos próximos meses, anos e décadas. Há muitos problemas, mas também várias soluções. É possível sim, melhorar a vida de nossas cidades. E a hora é agora. Mas isso não vai acontecer se a gente não fizer uma ampla, profunda, ousada e criativa reforma urbana em todo o país. Temos que organizar nossas cidades e levar para todo o país uma cultura do fazer. Essas coisas é quem deve estar à frente do debate da organização do Estado brasileiro que tanto defendemos. Um debate que se aproxime da realidade do povo e que bote o Brasil para enxergar as mudanças que estão nas ruas das nossas cidades. A solução dos problemas das cidades se tornou estratégico para a sociedade brasileira e nossa democracia. Por isso, ela se tornou importantíssima para o Partido Socialista Brasileiro. Já não é possível aceitar que milhões de brasileiros vivam em condições de sub-cidadania nas periferias das nossas cidades. Essa violência se reflete na ausência de políticas públicas integradas capazes de oferecer à população das nossas cidades uma política de saneamento básico adequada, de habitação, de cultura, de lazer, de esporte, de assistência médica adequada, de educação de qualidade e também da realização de um conjunto de obras públicas capazes de melhorar o ambiente nas cidades em que vive a nossa população em condições muitas vezes sub-humanas. É no território das cidades que se materializa a injustiça social que ocorre no acesso dos direitos dos cidadãos. É também nas cidades que ocorre a maior parte da luta política que cabe a um partido socialista travar por melhores condições de vida para a população. Se a cidade não é organizada, já nos surge um problema. A moradia, com o asfalto habitado pelo rico, empurrando para a periferia grandes massas que estão além do muro. Sem habitação digna, sem futuro, o Estado, na sorte, lhe abandona. E ainda admira a violência, sem notar que é difícil ter decência vendo um filho brincar sob uma lona. Se eu pegar os municípios da periferia metropolitana de São Paulo ou se eu pegar as cidades nordestinas ou se eu pegar a periferia das cidades do sul e do sudeste e do leste eu tenho mais de um quarto chegando a 50%, chegando em alguma cidade dormitório a 80% de ocupação ilegal de terra. Com esse volume de ocupação ilegal, nós não podemos ter igualdade. Nós podemos ter igualdade o dia que a gente controlar o uso do solo, aplicar a função social da propriedade, controlar o mercado imobiliário. As cidades têm seus problemas, mas as pessoas buscam os seus benefícios e suas facilidades, os melhores empregos, mudar de vida. Nesse mundo moderno e globalizado, a cidade expõe a civilização e a exclusão. A crise da cidade hoje, ela não apenas reflete como resume todas as outras crises do nosso tempo. A crise econômica, a crise financeira, a crise cultural, a crise moral, a crise política. Diríamos que essa crise urbana se define porque a cidade já não presta para o grande capital, sobretudo, e já não presta para o homem. Ela inviabilizou o capital que exige que a cidade esteja senta a se reformular, a se reformar, e o que é feito com dinheiro público. E porque isso é feito com dinheiro público, os estados não dispõem de recursos para atender as populações, e a cidade se torna, por isso mesmo, inviável para o homem. Em um marco muito forte, em 1985, foi quando a gente rejeitou um empréstimo de 150 mil dólares do Banco Mundial. Na época, as pessoas ficaram espantadas, como era que uma cidade pequena não queria dinheiro. E na época, o Banco Mundial, a missão do Banco Mundial teve, foi até Itapesuma perguntar por que a gente não queria receber o dinheiro. Eu dizia, o maior exemplo é o Brasil. E mesmo em Itapesuma, sem ter tudo mais dinheiro emprestado, a população de Itapesuma pagava uma dívida que atrapalhava muito, principalmente, os projetos sociais, porque de vez de estar se fazendo saneamento, de vez de estar se fazendo escola, por saúde, estava se pagando uma dívida muito alta. E a população, como naquela época, tudo que eu fazia, eu fazia através de pré-biscídio, ouvindo a população, a população rejeitou esse dinheiro. Eu conheço prefeitos que têm vontade, muitas vezes, de diminuir a força dos automóveis na cidade, de ter mais força para o controle, para ordenar o uso e ocupação do solo. No entanto, eles não conseguem fazer isso, por livre e espontânea vontade. Pode até ter a tal da vontade política, mas não conseguem. Por quê? Porque a sociedade como um todo tem que reagir. As enchentes, os desmoronamentos de encostas que ocorrem anualmente em nossas cidades, e vitimam milhões de pessoas em todo o país, não podem ser considerados um castigo da natureza. Eles refletem a falta de planejamento urbano, o descaso dos governos para com as populações periféricas das nossas cidades. Isso, num país rico como o nosso, é inaceitável. Para a solução desses problemas, que haja o planejamento urbano e as políticas de prevenção, que evitem que sigam acontecendo anualmente desastres desta natureza. E lá no alto da moca, eu comprei um lindo lote, dez de frente e dez de fundos, construí minha malota. Me disseram que sem planta não se pode construir, mas quem trabalha, tudo pode conseguir. João Saracura, que é fiscal da prefeitura, foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje os caledão lhe vamo, ninguém pode demolir. Era uma cidade que investia só nos bairros ricos. Os investimentos públicos eram todos voltados para grandes avenidas, grandes túneis, privilegiando o transporte individual. E não se investia suficientemente em saúde, em habitação popular, em saneamento básico. E eram várias cidades dentro de uma mesma cidade. Mas a exclusão não se mostra só nesses setores. A saúde, por exemplo, é outra área em que existem muitos problemas para a população mais pobre e desafios para os administradores públicos. A saúde é direito do indivíduo e dever constitucional do Estado. Mas não dá para o SUS nos atender com decência se tudo está errado. Adoece quem não come direito, quem não dorme, não vive satisfeito, quem não sente que é valorizado. Quando a gente acabar com essa doença, vai poder esperar a diferença, pois um povo feliz está curado. O programa Mãe Curitimano é um programa muito simples, implantado há 12 anos na nossa cidade, que teve como objetivo principal fazer com que toda mulher soubesse, na primeira consulta, onde ela ganharia o seu nenê. Essa é a parte objetiva do programa para a gestante. Mas, por outro lado, nós temos todo um protocolo de atendimento que garante uma série de exames às gestantes. O programa Mãe Curitimano, ele reduziu a mortalidade infantil de Curitiba, que era na faixa dos 17 por mil nascidos vivos, para hoje, para uma taxa de 8, 8 e pouco para mil nascidos vivos, que é, entre as capitais, a menor taxa de mortalidade infantil. Habitação e saúde são problemas difíceis de resolver em todos os lugares. Mas, outra face da exclusão é que, todo dia, o ônibus está cheio, o carro não anda e ainda tem muita gente que vai a pé porque não tem dinheiro para pagar. A lógica que sempre predominou na concepção da cidade e no governo da cidade era numa perspectiva de exclusão mesmo. Os pobres têm que ir para os bairros mais distantes, porque a valorização da terra na cidade é enorme, é muito grande, e a exclusão se expressa, inclusive, na distribuição das pessoas no espaço urbano. E esse povo que mora tão distante, como é que consegue trabalhar se o transporte demora e se são três que ele pega com pressa de chegar, viajando num trânsito engarrafado para chegar muitas vezes atrasado, e o patrão, sem saber sua verdade, lhe desconta no dia de serviço. E o Estado, assistindo tudo isso, não trabalha por mais mobilidade. Tem redução de impostos para carro, tem redução de impostos para passagem de avião. Chegou a hora de botar na pauta, como parte da solução para a mobilidade das cidades, a discussão da redução dos impostos para a passagem do ônibus. Hoje, no preço da passagem, 50% é imposto. 30% das pessoas não pegam ônibus porque não podem pagar a passagem. Uma parte da redução desses impostos devem ser destinadas para baixar o preço ou evitar que as passagens subam. E a outra parte deve ser investida em qualidade, atraindo quem hoje em dia não usa o transporte coletivo. Isso vai ajudar a equilibrar e melhorar todo o sistema. Essa deve ser uma bandeira de todos, num grande programa de mobilidade para as nossas cidades. Curitiba tem um transporte público que é estruturado através de canaletas exclusivas para ônibus. Com vários eixos, norte-sul, leste-oeste, o eixo agora da linha verde também. São eixos importantes que fazem com que o transporte coletivo seja muito mais rápido. A cidade, porém, não é só corpo. Nosso povo tem alma e tem desejo. Moradia, saúde, educação, tudo é básico e tudo dá ensejo a uma vida feliz e criativa, que mantém uma chama sempre viva, com acesso à cultura e ao lazer, ao desporto, a uma vida diferente, que atenda aos anseios dessa gente. A primeira política pública de cultura teria que ter o respeito à diversidade cultural que compõe a sociedade brasileira. Nós somos muito diversos e essa diversidade é que assegura a nossa singularidade. No segundo momento, a acessibilidade, o direito de ter acesso às manifestações culturais, ou seja, que os variados segmentos sociais pudessem não apenas produzir, expressar, mas também acessar a essas manifestações. Um terceiro aspecto era prover as cidades de equipamentos culturais com qualidade. Essa realidade é conhecida por cada pessoa que habita as cidades. Mas se existem os problemas, existem também avanços. Um deles é a criação do Estatuto da Cidade. A Cidade é a criação do Estatuto do Estatuto do Estatuto do Estatuto do Estatuto do Estatuto. O Estatuto do 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 de ordenamento jurídico na área urbanística, moderno e muito avançado, e que permite a qualquer gestor público trabalhar de forma muito concreta no avanço na sua cidade. Nós temos planos e leis que são muito boas. O Brasil tem uma legislação que é motivo de orgulho no mundo todo, como o Estatuto das Cidades, que é uma legislação que nasceu visando a igualdade social. Nós temos, nos últimos anos, alguns programas sociais, começando na primeira gestão do governo Lula, que melhorou a condição de parte da sociedade brasileira, mas as cidades estão piorando efetivamente, não só do ponto de vista social, marcadas por uma desigualdade e uma exclusão, como do ponto de vista ambiental. É expresso na Constituição e também no Estatuto da Cidade um princípio que é norteador, a função social da propriedade. Terra nua, sem nenhuma razão, à espera de especulação, que só pelo dinheiro é que escraviza? Com o apoio do plano diretor, deve então o prefeito que a gestou revertê-la para o bem de quem precisa. Nos governos Lula e Dilma, uma série de medidas foi adotada em relação às cidades, como saneamento ambiental, habitação e mobilidade. Um dos programas mais importantes é o Minha Casa Minha Vida, de construção de casas para a população de baixa renda. Uma parte do Minha Casa Minha Vida é para a população de menor renda, mas mais de 90% do déficit está nessa faixa de 0 a 3. Então, não dá para você imaginar que você vai atender o mercado de classe média pela primeira vez, desde o fechamento do BNH, nós estamos atendendo a classe média. Nós ficamos 20 anos, mais, 23 anos sem política de saneamento, habitação e transporte. Porque as pessoas não olham saneamento como saúde. E é uma saúde que é cara no momento, mas se torna bem mais barata. Tem um trabalho preventivo, onde não é à toa que engaraçou a gente teve essa queda de mortalidade infantil. Nós temos mais da metade da população brasileira sem esgoto, sem captação de esgoto. E nós temos mais da metade do que é captado sem tratamento. Mas essa tragédia, ela chega ao paroxismo de você ter estação de tratamento na cidade de São Paulo, na metrópole, ociosa, com capacidade ociosa. Para você ver, quer dizer, a obra é importante, então constrói a obra. Depois a rede de esgoto, ela fica incompleta. Ações que necessitam da cooperação das três esferas de governo como segurança pública, também merecem acompanhamento. As intervenções nas favelas cariocas, por exemplo, demonstraram a necessidade de o Estado estar presente em todos os territórios da cidade. A ocupação de favelas e o combate ao crime organizado são muito importantes, mas são insuficientes para solucionar os problemas das populações. É indispensável que seja acompanhado de programas sociais estruturadores capazes de oferecer uma perspectiva de vida às pessoas. Além disso, é indispensável no combate à violência a participação da sociedade. E descobrimos que 52% daquelas pessoas haviam cometido os crimes pelos quais estavam presos com 18 anos. E aquilo me chamou a atenção. Quer dizer, com 18 anos, 52% estavam detidos. Já cometeu, fez 18 anos e já vai direto à cadeia. Nós triamos todos os jovens de 18 anos da cidade. Onde é que a gente tria? A prefeitura controla, via de regra, o alistamento militar. Então a gente sabia quantos eram. Nós colocamos uma equipe social do social lá no dia do alistamento e começamos a convidar aqueles que eram dispensados se queriam fazer um alistamento civil. Nós só queríamos o que era problema. Nós não queríamos o jovem que tivesse uma perspectiva. Nós queríamos aquele que estava exatamente o que ninguém quer. Agora eles são orientadores municipais. Eles vão para as ruas, andam em grupo de dois ou três com rádio de comunicação e prestam serviço. Mas há um detalhe importante. Eles se sentem úteis. E a violência começou a cair. Para resumir, São Vicente agora não está entre as 100 cidades mais violentas do Estado. No caso de mortalidade de jovem, caiu de 170 para 7, 8 por ano. É necessário que o Estado se faça presente, assegurando o acesso aos serviços essenciais. Saúde, educação, lazer e cultura, habitação e saneamento ambiental. Além da inclusão digital. A melhoria de indicadores sociais passa por vários tipos de investimento. Nós estávamos falando há pouco do saneamento, falando da habitação. E a melhoria do transporte coletivo melhora o indicador social também e assim por diante. Quando falamos de escolaridade, de educação, nós entendemos que a política social passa fortemente pela educação infantil. Você ter mais creches, mais escolas infantis, cuidar da criança de 0 a 6 anos é um avanço social muito importante. Ter criança mais tempo na escola, entre os 6 e os 14 anos, certamente contribui muito para evitar uma série de problemas que são agravados pela exclusão. Então, nós avançamos muito e temos avançado muito tanto na educação infantil como na escola com 9 horas de permanência da criança. E também na saúde, quando você trabalha mais fortemente na prevenção em todas as idades, mas principalmente na criança, no idoso, o indicador social também melhora. Mas certamente, quando você olha a questão social abordando pelo lado dos direitos, é possível fazer muita coisa. É possível você fazer as pessoas compreenderem os direitos que têm, sujeitos que são da ação governamental, mas também da ação própria, visando a transformação e a inclusão. E aí eu diria que a questão do transporte coletivo, a questão da regulação do uso do solo com a aplicação da função social da propriedade, ela é central primordial. E nós precisamos, esse é meu último recado, aplicar a função social da propriedade. Se não aplicar, se não regular, não é? Essa selva que é a ocupação das nossas cidades, nós também não vamos para lado nenhum. E aí, essa é a principal e mais difícil mudança no Brasil, é a função social da propriedade. Olha, eu acho que quando alguém pergunta qual é a receita para administrar o município com pouco recurso, primeiro ouvir o povo, essa é a receita mais importante. Gastar menos que esse arrecado, essa é fundamental. E trabalhar com transparência. Quando a gente trabalha com transparência, a população ajuda. Os desafios para tornar a vida urbana mais justa são muitos. E passam pela inclusão social, a redistribuição de renda e o reconhecimento de que todos são iguais e têm o mesmo direito às cidades. Convido você a assumir um papel central no processo de organização de nossas cidades. No processo de criação de uma nova vida urbana brasileira. Nossas cidades não são uma causa perdida, são uma causa a ganhar. O que temos pela frente é uma grande batalha, mas que podemos perfeitamente vencer. Basta pensar o seguinte, se nós formos capazes de transformar o país, por que não seremos capazes de transformar nossas cidades? Claro que somos. O que é preciso é fazer, é saber fazer. O Partido Socialista Brasileiro, ao assumir a bandeira da reforma urbana, sabe o que está atraindo para si uma grande responsabilidade. Porque são questões complexas, que exigem a qualificação da atividade político-administrativa. Não apenas dos seus prefeitos, dos seus vereadores, dos seus governadores, mas também da sua militância, dos seus dirigentes. Para isso, é indispensável a integração das políticas públicas municipais, estaduais e federal. Além disso, é indispensável a participação da sociedade no diagnóstico e na busca de soluções para melhorar a vida das pessoas nas nossas cidades. Uma terra tranquila de viver, que respeite o que é básico no humano, promovendo uma forte integração no ambiente, entre nós e o urbano. Com os direitos que tem o cidadão, respeitados e feitos mão a mão, esquecidos do caos capitalista. Nesse sonho de sermos mais iguais e encontrarmos no outro a nossa paz, deve ser a cidade socialista. Enquanto nós trabalhamos para o povo, nós somos os fortes, os inteligentes, os que temos as ideias, os projetos, o dinheiro. E vamos ajudar este pobre povo. Quando o Espírito de Deus nos ensina a trabalhar com o povo, nós aprendemos a confiar em Deus sempre, mas também no povo. Mesmo pessoas que estão em áreas sub-humanas, pessoas que não sabem ler nem escrever, sabem pensar. Eu chego em uma área sub-humana aqui da Recife e me pedem, Oh, Dom Helder, fala um pouco a gente aí sobre a dívida da gente. Eu começo a apresentar o problema. De repente uma velhinha que nem sabe ler nem escrever diz, Oh, Dom Helder, essa história aí não é agiotagem, não? Eu digo, é, minha filha, é agiotagem internacional. De repente um pouco a gente tem o que nós estamos fazendo. E aí Amém. Amém. Amém.